Essa aí é pra você relembrar e sentir novamente o gostinho do moranguinho. E é somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou, por isso é que vos falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim, se ela é um morango aqui do Nordeste. Saibus, não desisto, sou cabra da peste, apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Se voa! Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Estou a tanto sonho quando ela apareceu, os olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais, e é somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou, por isso é que vos falam que eu sou um sonhador, e diz o que ela significa pra mim, se ela é um morango aqui do Nordeste. Saibus, não desisto, sou cabra da peste, apesar de colher as batatas da terra. Saibus, não desisto, sou cabra da peste, apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Saibus! 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 Ai amor, é amor Ai amor, ai amor É amor Ai amor, ai amor É amor Ai amor, ai amor É amor Oh Se Deus me ouvisse Mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia passe Deixando a tristeza Junto de mim Ah Traz de volta Esse amor Senhor Que está perto Meu fim Peço, peço Meu Deus Tenha pena De mim Amém 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 Ah, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia passe, deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim, toda felicidade, sairia do peito a dor da saudade E nasci uma vida, caminho do fim Ora, eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Está perto, meu filho Mas te peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém Quando a saudade cinzenta cruza o meu paradinho Quando o azul da incerteza cai no branco da casa Nas asas do pensamento tudo já se criou E a esperança não tem palavras meu louco amor Seu olhar se perdeu no largo da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa vermelha é o artifício do amor E a natureza criou E a vida se transformou Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Companheira de alta luz Um óbvio escuro desejo abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado sonhei e ao vi o mundo melhor E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade também pondava tua cabeça Além dos males do bem essa paixão nos levora Tem lá de fora uma brisa com teu cheiro de amor Que a natureza criou E a vida se transformou Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Companheira de alta luz São para fringos Chuination Dinado Arm São por PER Mi Quanto tempo Que sonho perdido Quanto tempo esquecido É melhor me lembrar Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei O que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Dos conselhos Que às vezes ouvia Eu sempre fugia Não queria entender E no mundo Que sonho eu andava E só acreditava Em mim e você Mas agora eu sei O que aconteceu E sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E hoje Meu caminho é incerto O meu mundo é deserto Eu não vivo por quê Eu pensei Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas não sei de você Mas agora eu sei Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Quero mandar um abraço Muito especial Ao Estado da Bahia Uma terra que me deu Uma grande força Pra que eu prosseguisse Nessa caminhada Obrigado gente Um abração Quando você foi embora Eu não imaginava Que doesse tanto Mas o que eu sinto agora Dói demais o peito Faz rolar meu pranto Vejo o quanto fui culpado Tome descuidado Com seu sentimento Enquanto você me amava Eu quase nem ligava Me tranquei por dentro De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faço o que preciso Volta Ter você de volta E ser perdoado E ser perdoado Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída Vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim E deixe o que passou Pra trás Esquece esse horror E volta Só eu sei a falta E você me faz De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faço o que preciso Vou Pra ter você de volta E ser perdoado Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída Vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim E deixe o que passou Pra trás Esquece esse orgulho E volta Só eu sei a falta Que você me faz Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Teus olhos tão lindo Sem ter alegria Tão triste chorava E quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor Agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina E sua cadeira E sua cadeira E sua cadeira De volta Tudo eu faria Pra ver Novamente Subir Hoje eu vivo Sofrendo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina E sua cadeira De volta Tudo eu faria Tudo eu faria Pra ver Tudo eu faria Novamente Subir Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Alô São Paulo Alô Nordeste Do Norte ao Sul do País Obrigado pela força de vocês Meu anjo azul Onde está você Que saiu Pra ir buscar Estrela E nunca mais voltou Diz Diz pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Em que lua vai voltar E sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor Bonito Nosso amanhã Ah meu beijo Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz 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 pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Nosso amanhã Nosso amanhã Ah meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não, não Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah meu beijo anjo 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 Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais se procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilha Que eu vi brilhando em teu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Depois que descobri Por quanto é bom O quanto é bom amanhecer O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em seus braços dormindo Não dá pra apagar Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voar longe Que voa longe Vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Amiga, eu vim aqui Pra te falar Falar da minha vida Pra você Eu sei que você vai Me ajudar Eu quero um amigo Pra chorar Amiga, estou nas mãos De uma mulher Você sabe como é Essa história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso E é por isso, amigo Que eu estou aqui E é por isso, amigo Que eu estou aqui Amigo, eu também Estou indo mal Parece o mesmo filme Tudo igual O mesmo que acontece Com você Também estou vivendo Por viver Amigo também busco Uma saída Uma luz pra minha vida Um caminho pra seguir Um caminho pra seguir Eu me sinto um passarinho Sem ter asas pra luar Feito rio e correntezas Procurando pelo mar Ai, que bom, amigo A gente se encontra É tão bom, amigo A gente se encontra Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas Ao morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu, você, você e eu Presos na mesma saudade Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Amigo, estou nas mãos De uma mulher Você sabe como é Esta história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo Que eu estou aqui E é por isso, amigo Que eu estou aqui Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas Amor é de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você, você e eu Eu e você, você e eu Presos na mesma saudade Presos na mesma saudade Verônica Verônica Eu quero dizer Eu quero dizer que Que te amo Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Amor Verônica Que te amo tanto Amor 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 Esta canção é mais que mais que uma graça Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma No que me vem de forma assim tão cautelosa Te amo, te amo Eternamente te amo Se me faltares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De quem me sentiria descoberto A minha pele Vai e despido os poucos Realiza o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotar Eu abro o mano no sol de cada dia Rezando o crevo Que tu me ensinaste Olha o seu rosto de coventania E colo E vamos Eternamente E eu ou quero Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eu sempre acreditei no amor E agora resolvi mudar Escuta a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy E até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real por ela Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela E assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela E assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Eu sempre acreditei no amor E agora resolvi mudar E agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy E até que encontrei alguém Com ela foi feliz por ela Com ela fui feliz por ela Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Deixei de ser feliz por ela E assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Deixei de ser feliz por ela Pela E assim eu me enganei por ela Vaguei minha paixão por ela Vaguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela E assim eu me enganei por ela E assim eu me enganei por ela Por isso resolvi mudar São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Não te esqueças meu amor E quem mais te amou foi eu Sempre fui o teu calor Que minha alma aqueceu E os sonhos para nós Viveremos a cantar A cantar O amor de Ana Nos seus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim Vem, querida, minha vida Vem depressa que eu te quero Eu te espero com paixão Oh, 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 oh Oh really, pode fazê-lo feliz Oh, i, o, és tudo aquilo que eu quis Para mim, tu és a felicidade Incentivo, vou morrer de saudade Vem amor, vem amor, por favor, vem pra mim Vem viver pra mim, Diana 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 Senhor, abençoa este meu Brasil Porque eu sei que o Senhor já viu Que aqui está faltando amor Senhor, não deixe o povo perder a esperança Ensine que quem espera sempre alcança Mas é preciso esperar em Ti Meu Deus, quantas famílias vivem abandonadas O seu pão nosso juntas nas calçadas Porque a sociedade se desprezou Mas sei, só o Senhor pode fazer mudanças Pode matar a fome das crianças E trazer paz a um povo sofredor Meu Deus, estou pedindo em nome do Teu Filho, Jesus Venha encher este Brasil com a Sua luz Faça nascer amor em cada coração Vem transformar a vida do homem mais ignorante E que ele veja no instante Que amar a Deus é amar a seu irmão E ajudar E repartir Ter todos como irmãos e amigos Esta é a minha oração Pelo Brasil Meu Deus, estou pedindo em nome do Teu Filho, Jesus Venha encher este Brasil com a Sua luz Faça nascer amor em cada coração Vem transformar a vida do homem mais ignorante E que ele veja em um instante Que amar a Deus é amar a seu irmão E ajudar E repartir Ter todos como irmãos e amigos Esta é a minha oração Pelo Brasil E repartir Ter todos como irmãos e amigos Esta é a minha oração Pelo Brasil Pelo Brasil Senhor Jesus Senhor Jesus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto